A gente tá falando muito do Arlindo naturalmente, né? E como é que tá a saúde dele, assim, Arlindinho? Como é que ele tá? Qual o momento que ele tá de recuperação, essa fase da recuperação dele? Breto, teve... Durante a pandemia, regrediu. Ele tinha voltado a dar umas palavras e... Ficou sem fono, ficou sem... A fisioterapia constante porque não podia envolver pessoas ali dentro. Sim, um risco muito grande, né? De ele se contaminar com a Covid. Então, e o tempo da pandemia foi muito longo, né? Então ele regrediu, mas porém agora voltou a evoluir. Bacana. E se tem evolução, a gente tem esperança. Sabe? Tá fazendo um tratamento novo, revolucionário, um tratamento que vem de fora. Enfim, e ele tem tido resposta. Sabe? Ele responde aos estímulos. Se eu canto um samba pra ele, ele corresponde. Sorrindo, chorando. Essa coisa do sambirredo. Ele sempre foi muito competitivo, né? Sempre competiu muitos sambas. Aí eu falei, é, pai, tamo pegando dinheiro. Tô passando carro. É uma brincadeira nossa. Tô pegando dinheiro. Tô passando carro. Aí ele ri. Aí o canto samba da Grande Rio. Ele se emociona. O da São Clemente mexe muito com ele. Porque é uma coisa de pergunta e resposta. Tem uma linha que lembra os sambas dele do Império Serrano. O da Grande Rio não lembra tanto. Porque é uma outra linha. Uma linha menor. Um caminho que a gente optou pelo enredo. Pelo que o enredo pede. Mas ele tá bem. É o que eu falo pra todo mundo. Ele tá vivo. Ele tá vivo. Ele tá ali. Sabe? Eu aperto a mão dele. Eu abraço ele. Eu sinto o cheiro dele. Sabe? Às vezes ele tentando falar ali. Ele vai ficar babuciando. Aquela roquidãozinha dele ali. E eu acredito muito na melhora. Eu tenho muita esperança. Que ele vai conseguir pelo menos se comunicar melhor com a gente. Ter mais qualidade de vida. É só isso. A obrigação que meu pai tem agora é de qualidade de vida pra ele mesmo. Se tudo que ele ganhou, construiu, a gente tiver que devolver pro tratamento e pra qualidade de vida dele. A gente vai fazer. Porque se ele trabalhou, se ele construiu. É pra isso. É pra que ele tenha uma velhice com qualidade, né? A gente trabalha tanto. Eu espero que meu filho, se um dia eu precisar, faça isso por mim. A gente se doa tanto pra dar uma qualidade de vida, pra dar estudo. E aí eu sigo a minha vida. E o que é dele, se precisar, vai ser utilizado pra que ele tenha qualidade. Assim, a gente teve um papo há alguns anos atrás e já tinha acontecido esse problema da saúde dele, o AVC. Eu nem lembro se eu fiz essa pergunta, mas me surgiu aqui agora. Como é que foi pra você e pra família quando aconteceu? Demorou cair a ficha que vocês iam passar por essa luta? Porque é uma luta, né? É uma luta da recuperação. Aconteceu uma época também difícil pra pagar tratamento, né? Que você comentou comigo isso, né? Como é que foi, assim... Quando que caiu a ficha que seria uma luta, assim, tão intensa e tão longa, né? Inicialmente, assim... Aconteceu o AVC, a gente não entendia. A gente não sabia da doença. Sabia que tinha AVC, mas... Aconteceu com fulaninha, não sei da onde, e depois recuperou. A gente não entendia o que era o AVC. Sabia que era sério porque o estado que eu vi o meu pai, né? Quando ele sofreu o acidente, sabia que era algo grave. Mas não imaginei que era tão grave. Você tava em casa ali quando aconteceu? Você foi em casa, né? Foi na casa... É, na casa que ele mora com a minha mãe. Morava, né? Porque a gente se mudou dessa casa pra uma outra casa. Eu morava no Barbalho, no apartamento. Não falei onde mora. Falei, tudo bem. É Barbalho. Barbalho tem um monte. Mas eu tava lá no meu apartamento. E aí... Ó, seu pai não tá bem. Foi até a sua esposa. A esposa do Léo, que trabalhava com o meu pai. A Paula, ó... Deu merda. Deu uma merda aqui. Aí... Fui e tal. Fui voado, assim. Cheguei rápido em casa. É próximo. Aí... Demorou o atendimento, né? Foi um pouco demorado. Tanto que ele foi atendido pelo SAMU. A gente não conseguiu. A ambulância do plano não chegou. A ambulância do SAMU chegou primeiro, que é do plano de saúde. O plano não demorou a autorizar. Teve uma burocracia assim. A do SAMU chegou. Tanto que ele foi primeiro pro hospital público, pra depois ser transferido. Porque o SAMU sempre leva pro hospital público. E, assim... Foi horrível, cara. Foi uma coisa, assim, que eu... Que eu imaginei que eu fosse perder meu pai. E... Eu fiquei muito... Com muito medo, né? De não ter o meu pai aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu entreguei nas mãos de Oxalá. Falei, seja o que Deus quiser. O que for da vontade de Deus... Vai ser feito. Eu não vou ficar aqui pela vida do meu pai. Não. É o que... O que Deus... Permitir, eu aceito. Me ajoelhei no chão e falei... Eu aceito. Eu não vou ficar inconformado com situação alguma. Se ele ficar vegetativo, ou se ele interagir pouco, ou se ele falecer. O que acontecer, eu aceito. Porque é da vontade de Deus. E é isso. Se ele está vivo, é porque Deus tem um propósito pra vida dele. Sem dúvida, sem dúvida. É porque os orixás têm um ensinamento. Têm um caminho. Se ele está... É porque... Deus quer. Nada acontece sem a permissão. Sim. E é bom falar também, né, Arlindinho, novamente... Que a gente falou também no primeiro papo... Das pessoas que estenderam a mão também, né, pra vocês. Pra família, né. Teve muita gente que ajudou, né, nesse processo todo, né. Obviamente. Principalmente dando oportunidade. A questão financeira... Apertou por muitos momentos. Foi difícil, mas... Por muitas vezes eu precisei e não aceitei pedindo oportunidade. O Zeca foi um que me deu o caminhão de oportunidade. E... Por vez... Falou, ah... Quanto é? Eu falei, não é nada. Transforma esse cheque aí em porta aberta. Que aí eu vou. Aí onde eu for, se eu ficar ou não, é comigo. Aí fiz o bagote do Bar do Zeca. O bagote é estourado. Até hoje. Aí fui andando. Ligou pra um programa de TV, pra um amigo, não sei o que. Sabe? Isso era muito mais importante. Porque se me dessem grana, depois, de repente, as pessoas já iam se sentir... Ah, não, eu já ajudei, já fiz a minha parte. E não, a oportunidade, ele vai estar sempre, ele e outros artistas, outros amigos, vão estar sempre com essa coisa. Não, eu fiz e agora aí. Tá andando. Tá trabalhando. Tá digno. E eu acreditava muito, assim. Quando eu passei a acreditar no meu trabalho, foi, acho que, a grande virada. Muitas vezes eu achava que eu não ia chegar. Que as críticas tinham mais razão. Que eu não tinha talento. E se eu for comparar o meu pai, se eu for comparar as composições do meu padrinho, assim, Marques, sensato destino, coisa de pele, saudade louca, por querer sem querer... Realmente, se eu for me comparar a esse nível, mas eu sou um seguidor. Eu sou insistente. Eu posso vencer. Eu posso pegar brechas, situações, onde eles erraram e eu posso acertar. Então é ali que eu vou acertar. Lutando, insistindo, batendo, 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 até a árvore cair. Pego o machado aqui, vou dando aqui, até essa mesa quebrar. Vou batendo, vou batendo, vou batendo. Se eu acredito, vou batendo, até quebrar a mesa. Pode ser com a mão, pode ser com a faquinha de serra, essa mesa eu vou cortar. Pode demorar 30 anos, mas eu vou cortar essa mesa. Porque eu coloquei isso como meta. É isso, é isso.